Queres saber como a vidya, a ignorância, se pode manifestar na tua prática de asana? Então, fica até o fim do vídeo e vais ver como a tua consciência melhora imenso na tua prática de asana. Como sabes, a vidya significa ignorância ou falta de conhecimento e é um dos obstáculos referidos por Patantri, um dos clashes. Na prática do asana, a vidya pode manifestar-se de três formas gerais. Primeiro, desconhecimento da importância da respiração. Segundo, desconhecimento do corpo. E terceiro, desconhecimento do propósito da prática de asana e seus benefícios. O que é que podemos dizer quanto ao primeiro ponto? Desconhecimento da respiração na prática do asana. A respiração é o fio condutor da prática de asana. É ela que permite entrar no estado físico, orgânico e mental apropriado à prática de asana. Sem a respiração, a prática de asana não passa de um contorcionismo pseudo-oriental desprovido de sentido. Negligenciar a importância da respiração consciente é comprometer toda a nossa prática e reduzir os seus benefícios, criando tensões físicas, orgânicas e mentais que podem comprometer o nosso bem-estar e equilíbrio interior. O que é que podemos dizer quanto ao segundo ponto? Desconhecimento do corpo. A prática do asana permite recuperar para a consciência zonas do nosso corpo que estavam inconscientes ou adormecidas. Lembre-te, onde não está o prana, a energia e a consciência não está a vida. Praticar asanas sem a consciência da nossa condição e limites atuais pode tornar a prática algo desagradável, doloroso, infrutífero e frustrante. Sem esse tipo de consciência, podemos forçar uma postura, o asana, além dos limites da nossa condição presente, legionando músculos, ligamentos e articulações e perturbando também o sistema nervoso central. E ajustar o corpo no asana totalmente desalinhados e com as ações musculares e articulares erradas contribui não só para deformar e enfraquecer o nosso corpo, mas perturba o nosso sistema orgânico. Portanto, entender a mecânica corporal e alinhamento característica do asana e alguma anatomia é fundamental para progredir com segurança na prática do asana. Quanto ao terceiro ponto, o desconhecimento do propósito da prática do asana e seus benefícios. Executar os asanas, as posturas, apenas como um simples exercício físico, sem compreender a sua ação energética, os seus alinhamentos, respiração e foco mental, transforma a prática num simples exercício de circo. Talvez gratificante para escovar o ego. Não sei. Não nos podemos esquecer que a prática do asana tem como um dos objetivos fortalecer e flexibilizar o nosso veículo físico para que possa ser um instrumento estável para o desenvolvimento das técnicas de pranayama e samyama meditação. Um corpo frágil, negligenciado e reprimido não desenvolve uma mente e consciência estável e forte. Não te esqueças que ainda ninguém descobriu a fronteira entre o corpo e a mente. Portanto, a teoria pseudo-espiritualista de que o corpo é um obstáculo para o desenvolvimento espiritual e deve ser mortificado é uma enorme mentira alimentada por religiões e movimentos pseudo-espirituais New Age. Como podes, então, superar a vidya, a ignorância, na tua prática de yoga e, principalmente, de asana? Para superar a vidya na prática de asana, é essencial desenvolver o conhecimento e consciência através de várias abordagens. Primeiro, educação e estudo. Tenha atenção à filosofia do yoga. Estudar os textos clássicos do yoga, como os yoga sutras e o hatha yoga, para compreender os objetivos mais profundos da prática do yoga, é fundamental. Também não é desapropriado conhecer um pouco da fisiologia e anatomia humana. Estudar anatomia e fisiologia relevantes para a prática do yoga, que inclui entender como os diversos asanas afetam partes do corpo e como praticar de maneira segura. Ter atenção também à técnica. Integrar a respiração, manter presente que a respiração conduz toda a prática e praticar sempre com a coordenação da respiração com o movimento. Para evitar a vidya, também devemos ter atenção ao alinhamento correto. Ter atenção ao alinhamento correto em cada postura asana permite evitar lesões e maximizar os benefícios da prática. E é bom seguir a orientação de professores verdadeiramente experientes para que possamos progredir na prática do yoga. Aprender e ler sobre yoga não é suficiente. Ter em atenção o facto de que devemos desenvolver a consciência do nosso corpo. Isto é, desenvolver a própria opção, que é a consciência da posição e movimento do corpo no espaço. Isso pode ser melhorado se nós filmarmos o nosso corpo durante a prática e observarmos o seu resultado, tomando assim consciência de como imaginamos o que estamos a praticar e como de facto o fazemos. Filmar e observar o nosso corpo na prática pode-nos dar um conjunto de indicações fundamentais para que nos possamos corrigir quando não temos um bom professor. Outro ponto importante é saber escutar o nosso corpo. Aprender a distinguir entre o desconforto que é seguro e um crescimento indicativo de dor que pode sinalizar uma potencial lesão totalmente desnecessária. Lesionar o corpo na prática de asana ou na prática do yoga significa que não escutamos o nosso corpo, que impomos a nossa estrutura mental e racional ao nosso corpo em vez de ouvirmos o que o nosso corpo nos está a dizer. Podemos então concluir que super-ravídea na prática do asana envolve educarmos-nos continuamente sobre anatomia, fisiologia e filosofia do yoga. Ou prestar atenção ao alinhamento, integrar a respiração e desenvolver a consciência corporal e o estado mental da prática do yoga. Desta forma, os praticantes evitam lesões e maximizam os benefícios da prática, facilitando o seu caminho para o autoconhecimento e crescimento espiritual. Espero que estes pontos te tenham servido para melhorar a tua consciência, evitando assim a vidya, tornando a tua prática em vidya, conhecimento. Esperamos por ti nos centros CP Yoga, onde temos professores que te podem acompanhar e aconselhar para que possas evoluir na tua prática.